Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de leão para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá Leão, previsão para o mês de abril de 2017 Em tempos mais difíceis, pode esperar a ajuda da sua família Eles conseguem melhorar o seu estado de espírito Mostre aos seus entes mais próximos que sabe apreciá-los e devolver os seus favores Tornando essas coisas desgarantidas a mal entendidos, desagradáveis com seu parceiro Leão consegue encontrar harmonia novamente Em abril, as estrelas estão numa posição estável Com um pouco de paciência, tudo será mais fácil A sua paixão não lhe prestou muita atenção até agora Mas não desespere As estrelas estão a chegar à posição correta E é exatamente atraente para o gênero oposto Conhecer pessoas que estão à mesma disposição Que você fará com que fique realmente feliz Seu humor talvez se encontre amargo agora Mas não deve evitar as pessoas No social, envolvente vai se sentir melhor e esperançoso Música 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 Legenda Adriana Zanotto